Senhor, eu proponho agora uma segunda perspectiva de Deus ainda transcendente ao homem, é o Deus de Espinosa. O Deus de Espinosa é o todo, o Deus de Espinosa é tudo o que é. Desta maneira, o Deus de Espinosa não está no meio de nós, o Deus de Espinosa é nós, o Deus de Espinosa são todos os entes em relação, o Deus de Espinosa é o mundo. Você dirá, ah é parecido com os estoicos, parecido, mas só parecido, por quê? Porque para os estoicos, o divino é a relação do corpo com a sua finalidade e a maravilha do corpo frente a sua finalidade. Para Espinosa, a finalidade é uma ilusão, ele já é um moderno, já sabia que o todo universal não é cósmico e portanto o Deus de Espinosa é o real como ele é, caótico, torto, injusto, asqueroso, feio, medonho. O Deus de Espinosa é o mundo nas suas relações. Você poderia me perguntar, mas por que chamar de Deus o que não é Deus como nós conhecemos? E Espinosa responde, porque o meu Deus tem a mesma característica, tem os mesmos atributos do seu Deus. Como assim? Ué, o Deus cristão não é onipotente? O meu também é, ele é toda a potência. O Deus cristão não é onisciente? O meu também é, ele é toda a ciência. O Deus cristão não é onipresente? O meu também é. Ele é tudo o que é. O Deus cristão não é eterno? O meu também é. Você olharia para mim e perguntaria, mas como o real é eterno? É. E aqui vem, fabuloso, o real não morre, o mundo não morre, o universo não morre, Deus não morre, o todo não morre. Quem morre são as partes que o constituem. Porque morremos de nos encontrar, morremos de nos relacionar, morremos porque nos afetamos uns aos outros, morremos de tristeza, morremos de perder potência, morremos porque nos relacionamos entre nós. Mas o todo, porque é todo, não se relaciona com nada, portanto, portanto não morre, não se entristece. Nós morremos em nome de Deus, diz Espinosa, jamais o contrário. É mais ou menos como no seu corpo, as células vão morrendo e você continua vivo. Só que você, além de ser constituído por partes, é parte do todo. Por isso morre também, você que é célula de Deus. Deus que é o todo. Perceba a diferença. Para os cristãos, Deus está no meio de nós. Para Espinosa, é nós. É totalmente diferente. Para os cristãos, Deus é criador e nós criatura. Para Espinosa, Deus criador e criatura ao mesmo tempo. Dou-vos um exemplo definitivo. Estudando lá com os jesuítas, fui a uma confissão. E o padre me perguntou, e aí, como vai a masturbação? Eu me surpreendi com a pergunta. E respondi, vai bem. O padre disse, cuidado, mocinho, porque Deus vê tudo. Ele está em todas as partes. Aquilo produziu sobre mim um efeito devastador. Aquelas idas rápidas ao banheiro do colégio foram acompanhadas de Deus. Procurei me cobrir de edredons e mais edredons. Aqui não vai entrar. Que me valeu verdadeiros suadouros. Mas o padre Dutra tinha garantido, Deus vê tudo. Com olhos que atravessam o edredom. Portanto, perceba que na perspectiva cristã, quando você vai para o banheiro do colégio com a revista, na minha época era a época da ditadura, a revista não mostrava nada. Mas era o suficiente. Para os meus hormônios. Então, entrávamos no reservado. Eu, a revista e Deus. O Deus de Espinosa entra também. Só que em mim. O Deus de Espinosa é a ereção. O Deus de Espinosa é o movimento onanista. O Deus de Espinosa é o orgasmo. O Deus de Espinosa é a depressão pós-orgasmática. O Deus de Espinosa é o que é. E daí? Bom, e daí que o Deus de Espinosa, sendo o que é, ele não julga. Porque ele não é terceiro em relação à conduta. Ele é o agente. O Deus de Espinosa, sendo o que é, ele não condena. O Deus de Espinosa, sendo o que é, ele é o que é. O estupro do recém-nascido. O Deus de Espinosa é o que é. O real como ele é. Naturalmente, se você tem na perspectiva cristã, a ideia de que, depois de sete anos de vacas magras, virão sete anos de vacas gordas, Espinosa é o primeiro a afirmar que nem sempre. O real, sendo o que é, ele não carrega com ele nenhuma ideia de justiça. Porque a perspectiva de uma justiça equilibrada, equidistante e compensatória é só um delírio humano. Bem, todos esses pensadores que eu citei até aqui são pensadores que falam de Deus como um Deus transcendente ao homem. Amém. Amém.